Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje eu trago pra vocês uma receita de bolo. Bom, gente, como eu posso dizer? Bolo cocada. Esse é o nome do meu bolo. A gente não tem... é um bolo de coco, mas é uma forma bem diferente. Vocês vão descobrir aí se vocês ficarem ligados aí, gente. Ai, vocês parem de falar aí no fundo aí que eu tô gravando. Bom, gente, sem muita demanda, vamos lá para o nosso bolo. Ai, quem não me conhece, eu me chamo Aline Patrícia, tá? É o seu canal Aline Vida no Campo. Temos vídeo aqui de receita, de vlog, de faxina. Aqui você encontra tudo, gente. Aqui é o sertão do Ceará. Aqui é o interior do Ceará, gente. Então aqui você tem muita variedade. Então eu vou mostrando o meu dia a dia pra vocês. Bom, gente, sem muita demanda, vamos lá pra receita. Começando essa receita com a calda de açúcar. Bom, gente, pra começar essa receita, vamos usar uma xícara. Uma xícara e meia de açúcar, tá? Vamos lá colocar no fogo. E aqui eu já tô ligando o meu... E aqui eu já tô ligando o meu açúcar no fogo alto. Ó, vamos deixar ele derreter bem. Aqui é açúcar cristal, tá, gente? Eles demoram um pouco mais mesmo pra desmanchar. Ó, gente, se vocês ouvirem o barilho de criança aí no fundo é porque tem criança, tá? Vamos deixar esse açúcar derretendo, gente. Aí depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, agora eu vou adicionar aqui meia xícara... Uma xícara de água, mas eu vou colocando bem lentamente, tá? Vocês não colocam tudo de uma vez, não, pra não integrar. Ó, o fogo tá baixo. Ó, vocês vão adicionando aos poucos a água. A calda aqui, vocês viram que já tá pronta, não tem, não tá mais nem empedrada. Ela ficou cremosa, ó, tá vendo aqui agora? Tá colocando devagarzinho a água. Não coloca de uma vez. Ó, tá? Olha que calda bonita tá ficando, gente. Ó, mais um pouquinho de água. Olha que linda essa calda. Prontinho, gente, olha. Tá vendo que ela ficou líquida, né, né, e ao mesmo tempo cremosa. Olha, tá vendo a transparência dela na colher? Alícia, por favor, vai pra lá. Vocês percebem que uma calda tá boa, gente, ó, quando ela tá transparente assim na colher, ó. Tá vendo? Agora eu vou desligar o meu fogo. Bom, gente, olha como essa calda ficou bonita. Agora, o processo agora é você deixar ela esfriar, gente. Eu vou colocar ela aqui numa água no banho-maria, vou dar uma boa esfriada nela e depois eu vou colocar ela na geladeira. Bom, pessoal, agora eu vou untar aqui uma forma. Então tá normal, né? Margarina, farinha de trigo. Pôr montada. Alícia, fica quieta. Bom, gente, a minha calda já deu uma esfriada, ó. Vocês reparem que ela ficou parecendo um mel, ó. Olha que linda essa calda. E agora eu vou adicionar aqui dentro da forma. Olha que caramelo mais bonito. Caramelo aqui pra fazer um pudim, hein, nossa. Tá muito bom também. Mãe? Tá louco. Olha essa mamãe. Não dá não, tô. Olha isso, gente. Forma untada, caramelizada. Agora a gente... Bom, gente, forma untada, caramelizada. Agora eu vou adicionar uma xícara de coco. Dentro dessa forma aqui, ó. Vocês vão espalhar uniformemente. Essas xícaras, gente, que vocês tomam café aí, ó. Aí lá tá ali, gente. Me ajudando, tá rapando o coco. Olha, deixa eu mostrar pra vocês, Alice. Bom, gente, olha como que ficou. Carameloizada. A gente recoloquei o coco em cima. Agora eu vou preparar a massa pra jogar aqui em cima. Bom, pessoal, agora eu vou adicionar aqui 200 ml de litro de coco. Que é o litro de coco que a gente faz aqui, né? Mas se vocês não tiver como fazer isso, vocês podem comprar aquele de garrafa também. Já adicionei aqui. Um desses dois roupinhos aqui, tá bom? Mexeu, 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 mexeu. Agora eu vou adicionar farinha de frio. Bom, pessoal, agora eu vou adicionar uma xícara e meia de farinha de frio. Essa aqui é com fermento, tá? A mesma xícara que eu uso com leite de coco, com açúcar. Bom, gente, a minha farinha tem fermento, mas como eu não confio na farinha com fermento, a gente está acrescentando mais um pouquinho de fermento, porque a gente não cobre o risco, né? Olha que massa bonita, gente, ficou bom. Bom, pessoal, ó, prontinho. Agora é só colocar pra assar 40 minutinhos a 180 graus, tá bom? Bom, pessoal, nosso bolo ficou assim, ó, focada queimada. Quem é que gosta de focada escura? Então agora eu vou saborear esse bolo. Deixa eu patiar aqui pra ver. Olha, ficou bem molhadinho o bolo. Deixa eu patiar aqui pra ver. 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 E aí